O dia tá lindo, clima ensolarado, cremante, piscina, cebedinha e churrasco. E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano. Hoje eu vou abastecer todos os carros e vou filmar pra vocês, molecada. Se liga só, acabei de chegar aqui no posto, vamos trabalhar, vamos começar nosso dia de emprego hoje. Paut hora, e aqui o negócio vai pegar preço. Chegou o primeiro cliente aqui, mano, vamos ver de qual que é. Vamos ver se vai querer abastecer. Tudo bem, moça? Quanto que vai de gasolina? R$200,00 comum? Fechou. R$200,00 de gasolina comum, tá ligado? Já vamos começar. Hoje eu vou sem GoPro mesmo, tá ligado? Hoje eu vou na mão aqui, ó. Vou na mão. E é isso aí. Ô, Cal, só passa o cartãozinho pra nós. Vamos embora, rapaziada, vamos embora. Quer passar o cartão lá, Cal? Passa aí, passa aí. Vamos dar ele com os dois pés aqui, galera. Já vai deixando um likezão, gente. Cheguei trabalhando. R$200,00. Cheguei trabalhando. Bota ali R$200,00 pra nós, faixa boa. Bom dia de trabalho, Cal. Dia, dia não. Dia e noite, né? Dia e noite, né? Dia e noite. Bom dia pra nós, vamos embora trabalhar aí que... Até meia-noite, Cal? Até meia-noite uma fração. Meia-noite 20, meia-noite 15. É. Vamos torcer porque o caixa fecha rapidinho ali hoje. É, se fechar rápido. Se fechar rápido, nós vamos embora rápido. Aí, galera, R$200,00 estão aqui, mano. Vamos dar ele com os dois pés. Até chegar em casa. Aí, ó, ali, ó. Não desgruda, cara. Não desgruda, cara. Até chegar em casa, tomar banho, comer alguma coisa, vai dar exatamente uma hora e vinte minutos da manhã. Exato. Eu, Lula, já o menino trabalhei pra você. Que trabalho? Aquela mulher ali perguntou o que que tu cobra pra divulgar a empresa dela. Ah, sai daí. Ó, galera, a Laine só me trola, cara. Laine no dinheiro. Laine. Ela falou, Douglas, ela falou assim, ó, quantos que aquele menino cobra pra divulgar eu? Falou, Douglas. Mentira, mentira, galera, mentira. Ela tá me iludindo que eu tô trabalhando aqui. A mulher pediu R$200,00 de gasolina lá e ela ainda nem quer me atrapalhar aqui, ó. É verdade, cara. Eu vou lá depois pra ver, cara. Vai ganhar um dinheiro bom, cara. Aí, ó, abastece o cara aí pra ver. Laine não trabalha, galera. Só fica atrapalhando. E eu aqui, ó. E eu tô querendo trabalhar, cara. Ô, patrão, você tá vendo, né? O patrão tá vendo lá ainda que eu quero trabalhar. R$200,00 aqui, galera. Aqui fechou. Fechou? Fechou, calma. Quer completar o carro do rapaz ali? Pode ser. Pega aqui, ó. Você tira aqui, então? Fechou. Ó, galera, já vamos pegar o segundo aqui e vamos dar ele com os dois pés, tá ligado? Vamos abrir o tanque e dar ele com os dois pés. Agora o caminhão vai fazer barulho. Vai virar uma merda o meu vídeo. Pelo amor de Deus. Olha a barulheira, galera. Eu não sei como é que você aguenta essas vidas diferentes. Amigão, completar até o tal aqui. Vamos embora. Aí, ó. Precisa lavar o vidro, completar tudo. Só dá uma olhadinha lá. Fechou, então. Tamo junto. Galera, vamos mexer o tanque aqui. Olha aí, ó. Caminhão barulhento da bexiga aqui. Vai deixando o likezão. Ajuda nós aí a bater nossas metas, que é 300 mil inscritos. Eu gravo a minha rotina, galera. Eu sou frentista. Gravo a minha rotina, tá ligado? Se liga só como é que o poço tá. Bombando, molecada. Bombando. Eu tô aqui fazendo um videozão pra vocês. Vamos mexer no tanque do golzinho. O carro tá olhando a frente lá também. Aqui nós trabalha em equipe, tá ligado? O mano aqui na moto. Esse aqui já foi atendido. E aquele lá já foi atendido também, rapaziada. Vida de frentista é assim. Correria. Eu não consigo dar muita atenção pra vocês nesse vídeo. Porque é pauleira, mano. Pauleira. Olha só o movimento que é essa rua aqui. Esse poço não para, mano. É pauleira. E nós vai gravando. Nós vai trocando uma ideia aqui. Nós vai abastecendo. E pau. Vamos embora. Ó, já tá em 200 e pouco aqui, ó. É pra encher. Tá, fechou. Vamos encher aqui. E eu tô sem comando e sem caneta, mano. Eu vou ter que entrar lá dentro ainda com o cliente. Meu pai amado. Tá loucura, galera. Loucura. Só preciso do like pra vocês. É, amigão. 293. Tá bom ou quer arredondar? Tá bom? Fechou. Aí, galera. Aqui tá de boa. Vamos guardar a mangueira aqui. E é isso, mano. Vai dar a mangueira aqui. Já era. Amigão, só chegar lá e dizer bombão que eu te acompanho lá. Fechou? Vai fazer a comanda? Fechou, cara. Vamos dar ele aqui, ó. É pau, galera. É pau. Aí, amigão. Tudo certo, tá? Vamos no próximo, galera. O bagulho é louco, filho. E aí, amigão. Beleza? Quanto que vai... Vamos pra 50 de comum. 50 de comum? Fechou. 50 de comum, filho. Você viu que o bagulho é pauleira, né? Não para. Eu já vou de um carro pro outro. E o carro vai fazer o nosso comando. E a gente vai trabalhar em equipe. É uma atrás da outra. Vamos dar ele aqui, ó. 50 de comum. Preciso de um cartãozinho. E é isso, galera. Puxar aqui e dar ele pros dois pés. Só preciso do like de vocês, tá ligado? Só chegar aqui, bota e já era. 50 de comum, mano. Nós não para aqui. Nós não para. Vamos abastecer, mano. Vida de frentista. Pra quem não sabe abastecer e morre de vontade de ter um emprego desse, mano. É aqui que você aprende, tá ligado? Quer fazer a comandinha? O cartão. Eu pontei aqui, ó. Tá, fechou. Aqui é 50 de comum, calma. Na bomba certa. Fica caindo. Aí, galera, ó. Uniformezinho do Poço e o meu. O carro tá bonito. O carro tá bonito. Tá bonito. 50 de comum. 50 de comum, calma. Vem. Siga aí, querido. Aí, galera. Chega aqui. Guarda a mangueira. E já era, mano. Olha o carro. 50 de comum, galera. Tenta fazer um 30. Tenta fazer um... Tenta fazer um... Um 300. Aí, cara. Peraí, vai ser no dinheiro. Bom, galera. Aqui, ó. Vai aí. O que você tá fazendo, cara? Você não trabalha, não? Eu tô te olhando. Me olhando? Por que você tá me olhando tanto? Se você fazer alguma coisa de errado, eu ia lá falar pro Marcão. Ah! Olha as ideias, galera. Olha as ideias. Olha só. Vamos dar aqui. 50, tá? Obrigada. Tá aí a comandinha. Almei, ó. Por que a Laine não trabalha? Laine só fica passeando no posto. A Laine é chefe. Laine, você só passeia, cara. Eu sou chefe agora, mano. Eu nunca vi desse jeito. Eu só fico observando. Tá vendo, né, Alexandre? Tá vendo aí, ó. Tá vendo, Marcão? Tá vendo? Só observando. Mentira, mentira. Ah, vou queimar a Laine. Ó, aqui tava acessando também. Ali já também já tá. Vamos dar, Alife. Vamos pra lá, então. Oi? Cobrei, certinho. Levei a comandinha lá, tá? Já foi atendida, hein, mano? Quanto que vai? Cal, só libera nós aqui que eu vou acessar pra você. 40? Aí, ó. Oi? Ô, Cal, aceita a Pix lá? Aceita, mano. 41, galera. Só falar a bomba 12, mano. Vamos abastecer aqui pra ele. Só chega aqui, ó. Bota no tanque. E pau. Quer passar que eu cuido pra você aqui, Cal. Vamos passar aqui, mano. Olha aí, o Dali. Mano, o bagulho tá doido, Cal. O bagulho tá doido. Quanto que é aí? É 150. 150, milhão? Fechou aí, então. 150 de diesel. É diesel que ele quer, né? Gasolina. Gasolina. Então fechou. 150. Isso. Achei que era diesel, rapaz. Diesel é esse aqui, ó. Então tá. Pera aí, mano. Vamos botar aqui, ó. 150 reais, ó. Pode ver. Eu coloco certinho. 150 reais. Puxa a gasolina. E dá ali aqui, ó. Gasolina, mano. Só colocar aqui. E deixar que vai rodar ali sozinho. Tá ligado? É assim que nós trabalha, filho. Olha ali, mano. Eu não tô conseguindo fazer esse vídeo direito com vocês, mano. Tá muito movimento, Cal. Tá difícil. Movimento tá doido, mano. Vai pra cá lá dentro, amigão? Fechou. Aí, galera, ó. Tá aí a comandinha. Fechou? Vamos dar ali com os dois pés aqui, ó. Essa aqui que é diesel, mano. Eu confundi. Que esse cara tinha... Esse cara aqui me perguntou ali. Onde que é a bomba do diesel? Vou trabalhar. 200 de diesel aqui, ó. 200 de diesel. Pelo amor de Deus. Tô gravando, cara. Tá difícil aqui, amigo. Pô, tá difícil aqui. 200, mano. 200. Abre aí, cara. Abre aí que eu vou colocar aqui 200. Aí, galera. Deu com os dois pés aqui. Agora você tem que cuidar da última e passar o cartão. Não, eu tenho que subir. Então vamos dar ali, galera. Pera aí. O bagulho tá... O outro bagulho tá doido aqui, amigão. 9 horas da noite você tá no YouTube também. Depois você acompanha lá. Vamos dar ali com os dois pés. Já tô cansado, né? Cansado. Querendo ir pra casa. O patrão não dá férias, amigão. Esperando as férias. Vamos pra férias, né? A gente vai trabalhando. Você tá sendo... Você tá sendo um cliente privilegiado. Você tá abastecido pelo youtuber Douglas Renan. Aí, ó. Vamos dar ali, galera. Vamos dar ali aqui, ó. 200 reais de diesel aqui. A vida do cara é escura. Não dá pra ver, tá ligado? Mas vamos cuidar. Vamos cuidar. Pauleiro. Já volto com vocês. Pera aí. Galera do céu, tive que dar uma sentada, mano. Sério, tive que dar uma sentada. Olha só. Tá todo mundo abastecido, graças a Deus. Nós tá aqui. Cansadão, mano. Você é louco, velho. Mano, pensa numa correria que tá aqui hoje, galera. Pensa numa correria. Meu vídeo tá tão bagunçado que eu não sei nem se deu um vídeo ainda, velho. Mas, ó. Agora deu uma tranquilizada. O sonetista tá aqui. Todo mundo de boa já. Deu pra respirar. Deu pra tomar uma água. Deu pra sentar um pouquinho. Agora vamos voltar pro movimento de novo, galera. Vamos voltar que hoje a gente vai trabalhar até meia-noite. Até meia-noite, mano. Já faz uns dois dias que eu não vejo o patrão. Ele não tá vindo nesse posto. Ele tá ficando lá no outro, sabe? Mas tô aqui representando. Como eu sei o patrão, vamos trabalhar, filho. Aí, ó. Tá todo mundo aí já. Vamos dar, galera. Assim que chegar os clientes, eu vou filmar pra vocês. Fechou? Dê seu likezão. Me ajuda aí, mano. Vai fortalecer pra caramba. Vai ajudar a firma aí. Demorou? Vamos abastecer. Tá até chegando o cliente. Não dá nem pra conversar direito. Pode vir, amigão. Pode vir. Isso. Galera, vamos pra mais um cliente. Tudo bem, moça? Tamo gravando vídeo pro YouTube. Tem vergonha de aparecer? Tem. Quanto que vai? R$100. R$100? Gasolina comum? Fechou. Galera, R$100 de gasolina comum. Vamos terminar aqui. Mano, eu tô cansado já, velho. Tá uma pauleira aqui. Mas é isso. Graças a Deus, pelo menos, a gente tá trampando. Vamos abrir o carro dela aqui. R$100 de gasolina comum. Você chega aqui, ó. Bota aqui. Digita lá. R$100. Aí você passa o cartãozinho, ó. R$10, R$100. Aí você vem, pega o cartãozinho aqui no bolso. Pá. Passou. Agora vem e pega a bomba. Depois que você pegar a bomba, chega aqui, tá ali com os dois pés e manda ele pagar lá dentro, tá ligado? Só, mano. Não tem segredo, tá ligado? Você vai pagar lá dentro, moço? Só chegar e dizer bomba 9. Débito. Bomba 9, tá? Já era, galera. Bomba 9, R$100. Ixi, já tá engasgando esse aqui, ó. A maioria dos carros engasgam aqui, ó. Bora, pai. Bora que o movimento tá bom. Tá bom. Bora, pai. Bora. Vamos lá, galera. Vamos lá. Faltou frentista hoje também. Nós estamos aqui. Mas vamos embora. Nada vai atrapalhar nós. Deixa o likezão. Tamo junto. Ruma a 300 mil inscritos. Ó, já tá com 97 lá, ó. Tá quase encerrando, ó. A bomba para sozinha, tá ligado, ó. Ela para sozinha. Você só tem que tá aqui pra cuidar. Caso isso aqui caia, sei lá. Olha, lá parou, galera. Já era, destrava a bomba. E é isso. Fazendo uma videoaula pros caras aqui aprenderem, ó. Bora, vamos lá. Como é que é a vida de frente isso? É suado, é difícil, é correria. É correria, né, mano? É correria. Os caras acham que é fácil, né? Não é fácil nada. Não é fácil nada. Esse aqui é correria pra caramba, galera. Mas é isso. Até que acabou de chegar ali com o meu carro. Hoje ela pegou meu carro emprestado. Eu não ia negar, né, mano? Mas é isso. Vou ali trocar uma ideia com ela também. Aproveitar, eu já tiro meu intervalo. Ô, Cal, vou pro intervalo. Tchau. Fala, irmão. Vou pro intervalo. Vou comer um pão ali. Pera aí. Ah, vou comer um pão. Ali já tá tudo certo. Deixa eu ver com a moça aqui. Se ela vai pagar lá dentro, hein? Imagina eu vou comer um pão, minha não paga. Sem. Fechou. Já entendeu que tá pago ali. Vou deixar o cartão pro Lucas ali também. E é isso. Bora comer um pão, galera. Bora comer um pão. Meu Deus, galera. Vamos tomar um cafezinho, comer um pão. Tô morrendo da fome. Você tá doido. Já tá quase anoitecendo. Já é seis horas da tarde. Vamos dar ali. Minha mulher vai pra aqui, moleque. Olha onde que ela encostou. Amor. Meu, hoje tá muito pegado, velho. Meu. Tá muito pegado hoje. Você trouxe um cafezinho pra mim? Trouxe só chocolate. Só chocolate? Fiquei tanto tempo aqui que, ó. Meu Deus, cara. É porque tava muito movimento ali. Galera, vou tomar um café aqui agora porque o bagulho tá doido, mano. É isso. Como é que foi passar o dia de BMW? Bom, eu dei várias voltinhas. Ah, várias voltinhas. Onde você tá indo? Toda bonita assim de BMW. O que você tá achando, Zé, minha filha? Você tá vendo, meu amor? Me arrumei. Olha aí. Eu tô com a porta aberta. Cara, eu queria muito sentar, galera. Sério. Amor do céu. Tá muito difícil, hein? Sério? Nossa. Galera, tá muito difícil, mano. Mas é isso. Eu acho que eu já vou até encerrar esse vídeo por aqui. Não sei se deu tempo de vídeo. Mas demorou, galera. Mano, eu tô muito cansado que eu não tô conseguindo gravar. Tô cansado que eu não tenho ânimo, tá ligado? Não tô conseguindo gravar esse vídeo. Mas é isso. Pede o like pra galera aí. Mas pelo menos você tá conseguindo trabalhar e gravar, né? Sim, o Marcão já vai me pagar amanhã. Tô muito orgulhosa de você. Você acredita? Marcão já vai me pagar amanhã. Galera, o Marcão já vai me pagar amanhã. Meu primeiro salário, cara. Ai, que felicidade. Deixa o likezão. Tamo junto. Rumo ao primeiro mil inscritos. Primeiro mil inscritos. Sei nem o que eu tô falando mais, mano. Um a 300 mil inscritos. É nóis, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.